O RFI convida de hoje conversa com o cientista político e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Ranulfo de Mello. Muito bom dia, professor Carlos Ranulfo. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Carlos, o Brasil acompanha com muita atenção desdobramentos de várias investigações no Supremo Tribunal Federal envolvendo uma rede de fake news, também ataques democráticos, inclusive contra a própria corte, que é a instância máxima de justiça no Brasil, e mais recentemente a prisão do Fabrício Queiroz, também envolvido, considerado uma peça-chave, nas investigações na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De uma certa forma, esses inquéritos, essas investigações envolvem aliados parlamentares e também familiares do presidente Jair Bolsonaro. Carlos Ranulfo, qual deve ser o impacto político dessas investigações dos desdobramentos desses inquéritos? Olha, o que nós estamos presenciando hoje é o fechamento de um cerco. O cerco está se fechando sobre o presidente e pessoas próximas. Não só parentes, também pessoas próximas. Nós tivemos a quebra de sigilo bancário, telefone de vários deputados, de toda, vamos dizer, a tropa de choque do bolsonarismo no Congresso. Isso, certamente, coloca sob tensão, aumenta a tensão entre o presidente, entre o governo e a justiça. E aumenta mais ainda a tensão o fato de que, tanto o presidente como os seus aliados, militantes, deputados, reagem de maneira muito truculenta à ação da justiça. Eles não é uma reação normal, né? É, assim, a reação de políticos normais, vamos dizer assim, dizendo que confiam na justiça, que esperam que tudo esteja esclarecido. Não. Aqui é uma reação arabada pedrada, né? Xingamentos ao juiz, dizendo que os juízes não se respeitam à lei. Agora, quais são as saídas do governo? Ele não tem saída, né? A única saída que ele teria seria romper a institucionalidade, né? E partir para medidas extralegais de acuamento e de enfrentamento da justiça. Se ele fizer isso, aí o governo acaba, né? Porque significaria ele desrespeitar decisões, significaria... Bom, e além do que são os seus militantes. Até agora, os militantes e bolsonaristas se limitaram a ameaçar o Supremo, mas só nas palavras. Ou soltando fogo de artifício, ou fazendo manifestações de esbrucho, parecido ao estilo dos clãs, né? Quer dizer, e além disso, significa romper claramente com a institucionalidade, o que geraria uma reação imediata do Congresso, da sociedade, da imprensa, seu próprio Supremo, se ele poderia significar o fim do governo. Agora, no caso, Carlos Ranulfo, qual o potencial justamente dessas declarações do presidente Bolsonaro, inclusive motivando essas manifestações contra o judiciário, né? Qual é o potencial dessas manifestações dele, de romper com essa ordem institucional? É, tanto essas manifestações, como as manifestações dos seus auxiliares mais próximos, dos deputados, dos militantes, tem sempre o mesmo objetivo. É se dirigir ao seu próprio público, à sua própria base, né? O bolsonarismo carrega uma percepção, ele acredita que, ao cultivar a sua própria base de apoio, ele se garante na sociedade, e essa garantia valeria, inclusive, para 2022, que já duraria até a próxima eleição. Ah, isso é altamente controverso, né? O que está acontecendo, o que as pesquisas vêm mostrando, é que a base desse bolsonarismo, ela vem diminuindo o núcleo duro desse bolsonarismo, e não há nenhuma garantia que ele vá se manter a ponto de conseguir uma sustentação. Então, a gente percebe, por exemplo, que, ao mesmo tempo que estão começando manifestações contra o governo, mesmo na pandemia, as manifestações a favor do governo vinguaram completamente. Elas estão hoje reduzidas a algumas poucas dezenas de pessoas nas ruas. Então, há um refluxo desse bolsonarismo, e esse bolsonarismo nas ruas deve refluir ainda mais, porque um dos inquéritos do Supremo investiga justamente isso, quem financia os atos, essa coisa toda. E são as mesmas pessoas, as pessoas das fake news, as pessoas que financiam os atos, é o mesmo grupo, os mesmos empresários, os mesmos deputados. Então, há um acuamento disso tudo. Então, acho que o impacto das reações do governo, ele volta-se para a sua base, mas, para a sociedade, de maneira geral, ele mostra um presidente cada vez mais acuado. Hoje, por exemplo, de manhã, o Bolsonaro, rompendo a sua rotina, entrou no Palácio sem falar com seus apoiadores. Estava irritadíssimo, nervoso com o negócio do Queiroz. O Bolsonaro sempre disse que o Queiroz não é com ele, mas é, é muito com ele, é muito com ele, porque revela o ponto mais frágil do seu esquema, que é a ligação com as milícias. E, se isso vier a público, aí é o fim do governo. Agora, quando você fala em fim do governo, Carlos Sanufo, você refere ao que exatamente? Como terminar um governo nessas condições? Olha, na realidade, na ciência, a gente fala de pato manco, né? Aquele governo que chega no final como um pato que manca e não serve para nada. O Bolsonaro já é quase um pato manco antes da metade do seu governo. Não existe mais governo. A agenda econômica não existe mais. A agenda que era perseguida pelo Sérgio Moro não existe mais, da combate à corrupção, porque o Sérgio Moro foi embora. A agenda conservadora do Bolsonaro não deu um passo, ela não passa nem no Congresso, nem no Supremo. E os militares que chegaram com um pouco de ordem no governo também estão se dando mal. Então, o governo não tem mais, não existe mais um governo no sentido proativo. Ele só existe se defendendo. A hora que essa defesa dele cair por terra, e o caso das milícias é mais explotivo para isso, o governo acaba definitivamente. Pode não acabar formalmente, mas todo mundo vai saber que não tem mais governo no Brasil. Agora, como é que ele vai acabar formalmente, não se sabe. Eu não me arrisco a dizer. Não arrisco a dizer se ele vai chegar em 2022, se ele vai cair num processo de investigação, que o Congresso vai dar licença para esse processo, ou se vai cair num processo de impeachment. Tudo é possível. Se ele sobreviver até 2022, vai ser como um governo fraquíssimo. Vai ser um desastre para o país, vai ser um governo que não tem mais nada o que fazer. Absolutamente nada o que fazer. Agora, no caso, Carlos Ranufo, o Brasil atravessa, então, uma conjunção de crises. Sanitária, com coronavírus, econômica, que você, inclusive, mencionou também, e a política, como estamos testemunhando. Há alternativas para um rumo para esse governo, Carlos Ranufo? Eu acho que esse é que é o desastre do Brasil. O Brasil entrou numa... Nós estamos em crise há muitos anos. E a crise parece que vai soar piorando. Esse é o problema. O problema não é do governo, o problema é do Brasil. Nós vamos enfrentar agora uma crise. Outro dia, o ministro da Economia, o ministro Guedes, declarou que não sabia que o Brasil tinha quase 40 milhões de trabalhadores informais. É claro que ele sabia. É claro que ele sabia. O próprio Bolsonaro sempre afirmou o seguinte, o que interessa é o emprego e não o direito. Ou seja, emprego ruim é bom. Então, o Brasil vai entrar numa situação catastrófica. O desemprego vai explodir. Os dados de comércio, indústria, são muito ruins. Então, não há perspectiva de recuperação econômica até 2022. Então, você imagina o que é isso. Uma crise econômica como essa, um país que já vem há muito tempo, já teve uma recessão brava, 2015, 2016, período da Dilma. Uma levíssima recuperação. Depois, agora, cai de novo. A recessão mais brava ainda. Num país como o Brasil, e com um governo que gera crises, quer dizer, qual que é a alternativa? Não existe. Hoje, tem muita gente arrancando os cabeiros no Brasil. Uma alternativa seria o impeachment, ou a saída do governo e a entrada do morão, o seu vice. E, se ele assumisse, ele o faria, tendo claro que é preciso uma certa consertação nacional. Coisa que o Bolsonaro não admite. O Bolsonaro nunca falou para a população brasileira. Ele não se considera. Ele te impide a população. Entre quem gosta dele e quem não gosta. O impeachment poderia trazer o morão com essa percepção de que ele não está com essa bola toda. Que ele teria que fazer um governo mais amplo, buscar alianças e conduzir o Brasil a uma saída da crise. Essa poderia ser uma perspectiva. Porque, acho que, anular, caçar a chapa do TSE, que é outra possibilidade, isso não vai acontecer. Então, embora muita gente tema o morão, por ele ser também autoritário, mas é preciso perceber que ele iria assumir o governo numa situação muito diferente. onde ele, sendo um sujeito um pouco mais sensato que o Bolsonaro, talvez pudesse fazer um governo, não de coalizão nacional, mas um governo que, pelo menos, conversasse, conseguisse conversar com alguém. O governo Bolsonaro, ele fala que vai conversar um dia, outro dia, dá uma porrada. Não tem jeito de conversar. Por mais que o Supremo tente, que o Dias Torque, que o presidente do Supremo tente conversar, que o Maia tente conversar, que o presidente da Câmara, que o presidente do Senado tente conversar, o governo Bolsonaro é inconversável, se é que existe essa palavra. Não tem como dialogar com ele. Então, é isso. A melhor saída para o Brasil, essa é o Bolsonaro saído. Agora, isso não é certo. Então, se isso não acontecer, acho que todo mundo pode começar a ter pena dos brasileiros, porque nós vamos sofrer muito. Ok. Muito obrigado, então, Carlos Canufo de Melo, professor, da Universidade Federal de Minas Gerais, cientista, político, pela entrevista à Rádio França Internacional. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Tudo bem aí? Obrigado. Obrigado, tá? Bom dia. Obrigado.